Música Olá todo mundo, eu sou o Dinho novamente aqui com a nossa pequena série de 30 sementes em 30 dias E a de hoje é muito legal que ela tem várias aldeias e uma fortaleza Cara, sem contar os templos do deserto, olha só Já começamos aqui na savana, com uma pequena aldeia do nosso lado e o deserto do outro Então já dá pra imaginar que essa semente é muito legal Então senta aí que a gente vai partir pra uma aventura muito louca por aqui Assim que você gera essa semente, você irá caminhar até uma aldeia contendo a arca do tesouro de um ferreiro Com diamantes, espadas e obsidiana Mas isso é apenas o começo Já que gera um mundo com 4 templos do deserto, 6 aldeias, 2 masmurras e 1 fortaleza Você certamente vai querer visitar esses lugares Bora começar por essa aldeia aqui atrás e daqui a pouco a gente parte pra fortaleza, beleza? Bom, chegando aqui na aldeia por cima, afinal a gente quer ganhar tempo Olha só, já tem uma ponte aqui, cara Não lembro a última vez que eu vi uma ponte Cara, isso é muito legal Adentrando por aqui nós temos uma casinha Olha a porta Hum, interessante Não tem nada Temos um aldeão aqui, ó Opa Plantações de trigo Trigo Ah, cenoura Cadê a casa do ferreiro? Casa do ferreiro aqui, ó Os prometeram diamantes e obsidiana Vamos ver o que que tem Ah, que legal Três diamantes, uma espada, botas Só falta obsidiana, né? Tem um interessante, um melhor pra começar a gerar Uma aventura muito louca por aqui Ah, detalhes Tem casa do ferreiro é porque tem mina lá embaixo Olha só Mais um ferro Butcher Hum, que interessante Olha que legal, cara Isso aqui, ó Você tá preso aí, véi Deixa eu te ajudar a sair Agora bora procurar a fortaleza Olha, já temos sinais aqui de que Pode haver uma fortaleza por lá Olha, encontramos o primeiro templo em X522 Z320 Y973 Opa Y65, né? Bora ver o que tem aqui pra gente pegar Opa, cuidado Não vai explodir tudo Ih, agora foi tarde Boa Boom power Um livro encantado Ah, que legal Maçã dourada Bacana Diamond, Rossi, Armo Ah, armadura de diamante pra cavalo Caramba, cara Muito legal Bora ver o que mais tem por aqui Olha só, galera No meio do deserto Mais uma vila Com essas pontes que eu acho muito legais Bora ver o que tem por aqui Tem uma igreja Olha, a igreja tem uma parte traseira Que há muito tempo eu não vejo Muito legal, cara Será que tem algo lá em cima? Bora ver Não nada Biblioteca Tem biblioteca? Isso aqui tem cara de biblioteca Ah, olha Tem uma biblioteca, cara O bibliotecário fechou a porta na minha cara Muito legal, cara Não sei por que Mas construções no deserto Sempre são as melhores Muito legal, cara Olha só Encontramos mais uma vila no deserto Bora ver o que a gente acha interessante aqui Hum, tem uma daquelas casinhas Que ninguém consegue entrar Muito legal Pra cá temos Biblioteca novamente É, biblioteca Não tem baú Igreja Casa do ferreiro Vamos ver o que a gente acha aqui O que tem de bom nessa casa do ferreiro Entrada pra cá Olha um elmo O elmo e as botas de ferro Cara Muito Legal Cara Olha Esse buraco O mapa prometeu Dengels Será que é aqui? Bora ver Partiu explorar Não, não, não Acho que não é aqui Olha por aqui Tem outro buraco Muito bicho Muito bicho mesmo Cara Muito Irado Muito mesmo Mas ainda não encontramos a fortaleza Pera aí Olha galera Mais uma aldeia no deserto Bora ver o que a gente acha por aqui Essa aqui não tem casa do ferreiro Mas tem biblioteca Sem nada também Pra variar Aqui temos algo Tem uma mesinha só Só Tem uma casa grande Sem nada Maravilha Muito legal Agora falta só a fortaleza Pra completar nosso dia Olha Tem um bioma de savana Pertinho cara É só mais um templo Chegamos a mais um templo Bora aqui Deixa eu ver O que que isso aqui tem de interessante Nunca Caiu no meio Opa Devagar Sempre Ferro Mais ferro em cela Bem mais ferro Olha Aqui tem um Iron Horse Uma armadura de ferro Pra cavalo Olha Temos esmeralda aqui cara Caramba E pólvora Caramba Cara Tem muita coisa legal aqui Olha só cara Mais uma vila E essa aqui é meio que mix Deserto Com savana Cara Muito legal Agora falta só a fortaleza Velho Olha que galera Pertinho da vila A Dendion Que eles nos prometeram Com minério pra caramba Tem ferro aqui Carvão Faltou só um ourinho Pra completar o rolê Caramba Cara Muito legal Olha Eu já coloquei tantos pontos No mapa Cara Esse é muito épico Velho Então é isso galera Esse vídeo com esse mapa épico Essa semente épica Fica por aqui Lembrando se você gostou Clica no gostei aqui embaixo Se não gostou Diga nos comentários Por que não gostou Né cara Porque afinal Tem que saber Por que que ficou ruim Se inscreva no canal Se não for inscrito Se você fizer isso Você terá um lugarzinho Caquito no meu coração Eu sou o Dinho Eu sou o Máximo Brincadeira Vocês são o Máximo E até o próximo vídeo Tchau Ah mais uma coisa Eu não achei a Fortaleza Tá eu sou um fracasso aqui Se vocês encontrarem a Fortaleza Por favor Digam nos comentários A localização Porque a coordenada Que me deram Não era lá Beleza Então é isso galera Até a próxima Tchau Tchau